E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, vim trazer uma dica como você catar o item do festival invernal antecipado ainda hoje, tá? Mas primeiramente eu quero pedir o apoio de vocês na loja, se esse vídeo ajudar vocês de alguma maneira, não se esquece de me apoiar aí, tô precisando comprar um panetone aí pro Natal ou um Peru, então tag Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Então chegou aí as danças do Matrix, ó, as dancinhas aí por 300 de V-Bucks aqui, bem baratinho, se você for comprar não esquece de me apoiar. Então eu vim aqui nas tarefas, eu completei a tarefa de hoje, você vai ter que completar todas as tarefas até o momento, e aqui pode ver, ó, faltam uma pra não encatar o Glider aí, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra catar o Glider antecipado, não vai precisar fazer o, quer dizer, não vai precisar esperar o desafio de amanhã, você já pode fazer hoje. Então eu vou entrar aqui na partida e vou mostrar pra vocês como faz. Primeiramente pra gente fazer o desafio secreto pra catar o Glider antes da hora, nós temos que achar aquela granada aí que deixa o pé de gelo, esqueci o nome dela, e vamos cair aqui e ver se nós já encontramos ela. Já encontrando ela, eu vou mostrar pra vocês qual é a granada que vocês vão precisar. Aqui, ó, essa daqui, ó, granada refrigeradora, então você vai precisar dela pra você fazer o desafio, beleza? Então vamos ver se eu acho mais um pouco dela aqui, mas com essas três eu acho que já vai dar pra gente completar o desafio. Então se eu achar eu já mostro pra vocês e também vou mostrar pra vocês o que você vai fazer pra completar essa missão aí e catar o Glider aí antes da hora, não esperar chegar amanhã se você já quer catar hoje, beleza? E se esse vídeo ajudar você de alguma maneira, não se esquece de deixar o like, me apoie na loja, tá? Eu sempre peço porque fortalece muito o canal. Então, já vou acabar de... aqui, ó, achei mais uma aqui, então já vou ir lá pra vocês, vou falar como que faz. Deixa eu só pegar mais um pouco de arma aqui pra não ficar sem arma e já vou mostrar pra vocês como realizar. Então é bem simples você fazer isso, é só você pegar a granada e jogar num oponente, pode ser na equipe tumulto, tá? Vamos ver se o cara vai entrar aqui dentro. Ah, ele cai lá embaixo. Olha lá, só você acertou nele, você já consegue fazer aí o desafio, beleza? Nossa, o cara tá violento aqui, ele acabou de matar e você completa a missão, beleza? Então é só você catar uma granada, pode ser na equipe tumulto que você já consegue pegar a asa delta e jogar num oponente. Se você já fez isso, provavelmente você fazendo a tarefa de hoje, você já vai conseguir pegar aí. Então, vamos sair daqui, vamos ver se a gente conseguiu pegar a asa delta, então é bem simples aí de você pegar a asa delta. É um desafio secreto aí, eu nem sei se tem na lista, mas tem como você fazer dessa maneira, beleza? Vamos ver se a gente pega aí, então, catamos aí o XP, vamos ver o próximo aí. E já liberamos a asa delta aí, então se você quiser liberar a asa delta antes da hora, é dessa maneira que você vai fazer aí, ó. Festival Invernal para Coyote de Sargento Inverno aí, Prancha do Comando Nevado. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus!